O time vem se preparando para a estreia no Campeonato Catarinense nesta semana. A última partida dos cinco jogos de treino da equipe foi contra o Novo Hamburgo e o placar ficou no 0x0. Em participação no programa Na Torcida, o técnico Pingo destacou a reestruturação do Atlético Tubarão em 2020. E esse ano, esse ano realmente mudou a mentalidade do clube, um clube que sempre foi um formador e não conseguia, por ser um clube formador, colocar os jogadores para atuar, um clube formador, ele tem que, no seu forte, ter jogadores da base, não profissional. Como o clube agora partiu para uma reestruturação, eu acho que está no caminho certo e os resultados vão dizer realmente até onde a gente está fazendo o trabalho certo. Contando com a partida contra o Novo Hamburgo, o Peixe soma dois empates, duas derrotas e uma vitória em Amistosos. A estreia no campeonato é nesta quinta-feira, contra o Joinville, fora de casa. As expectativas para a competição são grandes. Eu trabalho hoje com 70% a 75% do elenco, com jogadores da base. Jogadores de qualidade, e a gente espera realmente fazer um bom campeonato. É uma equipe bem diferente do ano passado, no qual eu prefiro e gosto de dirigir equipes como a gente tem agora, uma equipe de velocidade, com muita técnica. Então a gente espera realmente pôr em prática. A gente sabe que o campeonato é difícil, é diferente, mas a gente aceitou esse desafio. Pôr em prática.